Olá, pessoal! Mais um vídeo da série Mitos ou Verdades. No transplante capilar, o folículo transplantado é pra sempre? Se esse vídeo te interessa, siga-me no canal do YouTube e também nas mídias sociais do Instagram, Facebook, Spotify e Podcast. Olá, pessoal! Mais um vídeo da série Mitos e Verdades. O fio transplantado, o folículo transplantado, dura para sempre? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é uma verdade! O folículo transplantado, você coleta de regiões da nuca ou da lateral da cabeça, que são folículos que não são sensíveis à enzima que inibe a produção do fio. Então, esses folículos vão produzir fios para o resto da vida. Por isso que as pessoas que têm uma alopecia endogenética, geralmente, têm na área superior da cabeça, mas não na lateral e posterior. Você já percebeu isso? Quando você tem uma perda capilar total, tem que ser investigado, porque é alguma doença ou alguma questão genética que deve ser avaliada. Mas a alopecia comum, tradicional, ela não tem perda de folículos da área lateral e posterior da cabeça, porque esse folículo não é sensível à enzima que vai produzir os degradantes que vão inibir a produção de fio. Então, por isso que a gente pega folículo da região lateral e posterior e transplanta ele para a região receptora. E esse folículo vai carregar essa memória genética e vai produzir fio para o resto da vida. O que você tem que observar é que o folículo do lado não transplantado, que você já tinha ali, ele sim vai continuar sofrendo influência de uma tendência de alopecia androgenética, se você tiver. Então, não adianta transplantar e depois não continuar não cuidando dessa área receptora, porque aquele folículo que não é o transplantado pode, no futuro, parar de produzir fio. Então, folículo transplantado produz fio para o resto da vida? É um mito ou uma verdade? É uma verdade. Se você tem um amigo ou uma amiga que não sabe se isso é um mito ou uma verdade, compartilha esse vídeo por WhatsApp com ele. Deixe o seu comentário que eu vou te responder se ele é um mito ou uma verdade. Muito obrigado e até o próximo. Tchau. Tchau.